O portal Boca no Trombone está com a presidente do sindicato Ciemaco, que representa 41 cidades na nossa região e vai falar sobre o reajuste para os trabalhadores de aceio e conservação. Falamos com a presidente Dona Maria Donizete, presidente, foi uma vitória, depois de um longo período de negociação, a classe tem agora índices de reajuste de 6% no salário e 8% no vale alimentação, é isso? Isso, exatamente, o nosso piso da servente, que é a servente de aceio e conservação, com mais o tique de refeição que muitas empresas pagam em dinheiro, então está aqui, o valor do salário foi para R$ 2.085,00, R$ 1.534,00 de salário e R$ 551,50 de tique de refeição, então fazendo um total de R$ 2.085,00. Bom, a senhora mesmo disse, o material também mostra, foi um momento de luta com benefício, com vitória na sua avaliação. Exatamente, foi muito difícil negociar, aí essa transição de governo, nós esperávamos um pouco mais, mas tivemos diversas rodadas de negociação, o qual nós fechamos agora no dia 20 de janeiro, esse salário, então está definido os salários do estado do Paraná para todos os trabalhadores. E começa a valer agora no dia 1º de fevereiro. Dia 1º de fevereiro. Tem algumas funções que foram colocadas, novas funções, que apareceram na nossa categoria, mas, no geral, hoje nós conseguimos uma supervisora, hoje, com um salário de R$ 2.511,00, mais R$ 500,00 de R$ 550,00 de tique, então hoje as próprias encarregadas, as supervisoras, conseguimos um salário bom, os porteiros também já passam de R$ 2.000,00, então essa era a nossa intenção, de valorizar o trabalhador de aceio e conservação, os trabalhadores que trabalham em uma empresa de aceio e conservação, que faz parte da nossa categoria, e nós negociamos com o SEAC. Agora, como eu disse, nós vamos continuar negociando para os monitoramentos e para os terceirizados e temporários. Bom, lembrando que essa é uma vitória de toda uma categoria, o universo aproximado de trabalhadores representados pelo CIEMACO aqui nos Campos Gerais. Sim, nós temos aí nos Campos Gerais quase 20 mil trabalhadores. No estado todo, são quase 70 mil trabalhadores que vão ser beneficiados. Todos os CIEMACOs do estado do Paraná assinaram essa convenção também, então todos, desde lá de Paranaguá até o Norte Velho do Paraná, até a divisa do estado de São Paulo, divisa de Santa Catarina, vai ter esse salário, vai ser beneficiado por essa convenção. O cheque de auxílio de natalidade também aumentou um pouco, foi para R$ 1.060,00. E aqueles que têm filhos também podem estar se inscrevendo para receber esse benefício. Nós temos também o benefício dos cursos de formação, também, vocês podem ligar aqui para o sindicato e falar com a Silva, que tem os cursos gratuitos, e a nossa assistência médica também, que é para os trabalhadores que são associados para a família. E aquele trabalhador que não é associado, ele também tem direito, se ele está dentro de uma empresa de ASEI e Conservação, e essa empresa está em dia com o pagamento da assistência médica, ele tem direito a consultar também. Então, são os benefícios que nós mantivemos, todos os benefícios da nossa convenção, e ainda reajustando todos os salários e o ticket de refeição também. Muito obrigada, presidente do CIE, Marco Ponta Grossa, sindicato dos Campos Gerais, na verdade, que representa a categoria com mais de 20 mil trabalhadores. Uma vitória. Muito obrigado. Obrigada.